O que os identificadores digitais podem fazer pela gente? Vamos aqui, vou entrar no site da PubMed Vou digitar o nome do autor, no caso vou digitar o meu nome E agora ele vai localizar os artigos E ele já dá aqui um número, tá vendo? Que é o PubMed ID Então esse PubMed ID é o número que identifica dentro do site Se você abrir o artigo, vamos abrir esse artigo aqui Você vai ver o PubMed ID aqui embaixo E se você prestar atenção, ele é o mesmo número que fica aqui em cima também Normalmente eu copio aqui em cima, porque eu acho mais fácil copiar Então você pode mandar para um colega, dê uma olhada nesse artigo E você manda só o PMID Então o que ele vai fazer? Ele vai entrar no PubMed Normalmente E vai colar o PMID aqui Que você passou para ele E quando ele procurar aqui, ele vai cair direto no artigo Então é bem fácil, bem rápido de fazer Agora tem umas coisas mais interessantes Existem dois programas Manejadores de referências bibliográficas do EndNote E o manejador de artigos, que é o Mendeley Que podem trabalhar bastante com esses números Eu vou mostrar primeiro no Mendeley Quem não tiver familiaridade com esses programas Tem post só sobre isso Só sobre esses programas aí no blog Tem os links aí Bom, quando você entra no manejador de referências Eu vou pegar uma pasta aqui escrito minhas publicações Aqui tem outras pastas com outras coisas Então aqui, pastas minhas publicações Eu nunca coloquei nada aqui O que é da gente, a gente já sabe Bom, eu vou adicionar então essa minha publicação aqui Você vai vir em adicionar documentos Opa, bobagem Você vem nessa flechinha aqui E vai colocar adicionar manualmente Ou você vem aqui, clica com o botão da direita do mouse E colocar adicionar manualmente Daí você vem aqui, deixa aqui artigo E aqui embaixo vai ter uma coisa chamada PMID Aí você cola o número e manda ele procurar Então ele já vai puxar todos os dados Todos os autores, tudo Você não precisa ficar colocando essas coisas manualmente Nunca fiz isso também, nunca vou fazer Então, ele já puxou o artigo com o resumo tudo Salvou Aqui, autorizei E daí aqui, então, tem todos os dados dos artigos Tá vendo? Então, já fica aqui bem guardadinho Você não precisa digitar nada Uma outra forma é usar o DOI Então, o DOI é um outro identificador Que ele é usado pela Cielo Que é a base de dados de artigos da América Latina Então, vamos entrar na Cielo aqui Entrando na Cielo Vamos fazer uma pesquisa Acho que é por aqui, tá? Vamos ver aqui Ver se eu acho meu mestrado aqui Meu mestrado eu sei que tem DOI Bom Aqui, tá? Então, aqui está o meu mestrado Vou abrir ele Ó E aqui, então Quando você tem o artigo Você tem uma coisa chamada DOI Aqui, ó Tá vendo? Então, você copia esse número aqui Muitos artigos têm tanto DOI como PMID, né? Mas, normalmente, os artigos que tem só na Cielo Daí, eles têm só o DOI Se o artigo tiver só no PubMed Tem só o PMID Daí, aqui eu estou voltando para o Mendeley E daí, aqui eu vou adicionar documento Daí, novamente, aqui DOI, tá vendo? Vou colar E vou mandar ele pesquisar Então, isso aqui também é legal Assim, quando você tem Ele puxa documentos, né? Que estão com informação incompleta Quando você coloca Esses números de registro Ele completa toda a informação Então, às vezes, você puxa um PDF Alguma coisa Para o Mendeley E as informações aqui estão faltando Você pegando esses números Ele deixa completinho Certo? Então, eu vou fechar aqui Vou mostrar agora Como é que isso funciona No EndNote Então, no EndNote É um manejador de referências E você vai colocar as informações aqui Antes dele jogar automaticamente No Word para você Então, a forma mais fácil De colocar a informação E mais completa e segura Eu acho através da PubMed Então, você clica PubMed aqui Ele está conectando a PubMed Você vai vir aqui em opções Seleciona PMID Está vendo? E daí aqui você vai colocar o número do PMID Vamos voltar lá Pegar o número Aqui De novo Está vendo? Mesmo número Copiamos Voltamos para o EndNote E colamos aqui O número Mesmo número de antes Mandei ele procurar Então, agora ele já achou aqui O número do PMID Dá OK E está aqui o artigo Tá? Então, se clicar aqui Está o artigo com todas as informações Então, pode até ver que Inclusive, ele já puxou até o DOI do artigo Então, esse artigo no caso Tem os dois Então, super legal Para facilitar a vida de todo mundo Trabalhar com o PMID E com o DOI